Ola fuiê, mas eu la fuiê, o papai é quase, mas eu O tuapai é quase, mas eu sou a chance ativa Ola fuiê, eu fuiê, o que eu, eu fuiê Fuiê é só um dominho de correu, eui la fuiê Ouviê é só um dominho de correu, eui la fuiê Ola fuiê, eu fuiê, o que eu, eu fuiê E o que eu, eu fuiê, eu fuiê, eu fuiê Com a gente, eu nem tô com o santo Confiança, eu levo e te pique-me, Jantando, eu levo e te pique-me, Então como ela escreveu no harassão, agora ela escreveu no lugar nem a leitada. Agora ela sobre macarrouve a cantar. Ela escreveu no corretooma. Sou limaxado não Viná 1942 no passivo. Com chargamento, direi rebre na rua em minutia. Você tá passando o passado Amém. 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 Amém.